MÚSICA 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 Ô galerinha, pulei um bolo? É, eu tô aberto Eu tô ficando cansado É, bora aí É galera, vamo embora A gente tá cansado de ficar esperar Esse momento de esperar É, esse lugar de esperar o mundo acabar Já tá perdendo a graça Ô, pois é, nós também Ô É, vamo lá Amiguinhos, vamo É, vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo logo galera A gente tem que ir pra casa É irmão Vamo pra casa Já tá perdendo a graça Já tá perdendo a graça isso Gente Não, gente Espera 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 Que que foi o seu besta Ainda tem como planejar Planejar o que? Viagem? Não, seu animal A gente não vai pra lugar nenhum Não lembra? Ah, é verdade Pois é Pois é Pois é Tá bom, eu espero É Tá É É isso Não, o Brasil não Inteiro não É Uberlândia pode ser É Ainda tu falou errada Eu? Eu? Eu tô errada falar isso? Pra atacar o Brasil inteiro? Não Você tá errada assim? Porque Todo mundo só quer o Hexa Não é de Hexa não boy Eu não tô falando sobre Hexa essas coisas não boy Eu tô falando de atacar o Uberlândia É isso Ah tá Por isso que eu falei errado E falou mesmo Cala a boca Nossa tá bom Aff Vamo pra Vamo dormir Pois é Que horas já são? Ah Já Já são onze Já são onze e sete Hehehehe Favelada Ah Tá bom É melhor começar os planos logo Antes que seja tarde Vamo logo Por favor Tá bom Já tô Quase Terminando Nossa Isso aqui tá difícil pra caralho hein Tá indo difícil Mas tá indo normal Pronto Pronto Terminei Galerinha Terminei Bora dar licença porque eu vou ter que colocar o quadro Ah verdade Verdade Ok galera Então a gente vai ter que fazer o seguinte Tá beleza galera Aqui é o seguinte Quando for onze e meia a gente vai ter que sair de casa Pra primeira rota E quando a gente sair da primeira rota a gente vai pra segunda E quando chegar aqui É a casa Onde O A irmã Do Do Cago Né Moro aqui E tem um satélite no topo não sei porque Mas É melhor começar agora O É Evelyn Quantas horas aí É onze e quinze Faltou quinze minutos É melhor se prepararem logo Entendido Entendido Ah beleza Bora eu vou Então eu vou ligar O carro Porra quem é que colocou esse mini carro aqui Perfeito Agora Meu Tira essa sujeira aqui também Ô Quem vai ir comigo Aqui só cabe poucas pessoas aqui É Eu vou Ô eu também vou com vocês viu É sim meu Também vou com vocês Nossa tu é pesada cara Para Ih pesada é eu Tu disse que eu Tu disse que eu sou gorda Que não Eu to falando que você é pesada Ah tá Eu pensei que você é gordofóbico Cala a boca Ah tá bom Alguém mais vai Hum Eu Desculpa o Zacarias Vou ter que ir com eles Não dá Não tem muito espaço para Caber você aqui Ah tudo bem Eu vou com outros Ah tudo bem Eu vou com outras pessoas Hum Beleza Ai 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 Calma ai Não pera eu acho que tem um espaço Para mim Tá eu acho que eu cabo perfei Tá eu acho que eu como perfeito Hum Então vamos lá Não pera eu esqueci de falar com as crianças Ô criancinhas Hum Hum Ai Hum Sim Você quer ir comigo É Aaaaa Qual teu nome Levi Levi Certo Tu quer ir conosco A gente vai Invadir Invadir a casa Que eles moram É isso É isso Ah tá bom Eu vou corrivoso Eu vou ir com vocês então Ai Ai Não tem nenhum espaço para mim Nossa Coitado dele Não pera Tem um espaço sim É É Alguém mais vocês vão ir? Aaaaaaah Não não consigo Talvez eu consigo É Consegui Ei Ô Gustavo Tu quer ir comigo também? Ah tá pode ser Ah Ah Ih Ih Hum Parece que eu consegui um pouquinho Vamo lá Aaaaaaah Aaaaaaai 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 Legenda Adriana Zanotto